Música 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 Diante de Jesus Cristo, o mesmo Cristo da cruz, o mesmo Cristo que curou o arquiveto naquele dia da aldeia pediu Cristo para Ele. Esse Cristo que é capaz de visitar a nossa vida, de curar as nossas inseguridades e ajudar a cada um de nós. Diante desse Jesus tão simples, nós podemos também apresentar a nossa vida. Hoje em Jesus eu não tenho vergonha de apresentar a minha vida, gostaria também de apresentar a vida de cada pessoa que aqui está, de cada casal aqui presente, que tem pessoas aliás e hoje amençoadas. A maior bênção só em que tudo foi a unidade de Deus. Tudo de prazer e tudo que pedimos, pedimos em seu nome. Por isso hoje, por tudo acabando em que esses nossos presentes, as famílias aqui representadas, tantas situações que são duradas no coração, tantas situações que estão dentro de nós, que muitas vezes são os nossos papais de patrocar a minha vida. Em meio ao nosso cumprimento, em meio às nossas angústias, nós queremos dizer que Tu és o Senhor da nossa vida. É esse nosso caminho e nós queremos dizer que tu és o Senhor da nossa vida sempre e operará muitos milagres. muito obrigado a Jesus pelos seus santos, muito obrigado a Jesus pelos seus santos, muito obrigado a Jesus pela sua igreja. Como o vencedor do atalho, e o vencedor do atalho, é o Senhor, o vencedor da paz. Deus, Deus, Senhor, e todos anjos da alma, Amém. 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 Amém.